Carlo Cauti, esse desabafo do Eduardo Leite, hein? O que te pareceu? Pareceu um desabafo de um governador que tentou várias vezes ir até Brasília para encontrar o Lula e o Lula desbrezou o Eduardo Leite várias vezes, sequer quis encontrá-lo. Mas ele tem razão, o governo não enviou quanto prometido. Primeiramente, o governo Lula começou com uma enorme fake news de dinheiro que teria sido enviado para o Rio Grande do Sul. Fez uma grande coletiva de imprensa, fez um PowerPoint fake e aqui na Revista Oeste a gente mostrou que era fake. A BBC veio depois da Revista Oeste e confirmou o que a gente falou, que era fake e o governo teve que se retratar. 50 bilhões de reais nunca, mas nunca, era dinheiro que o governo iria mandar para o Rio Grande do Sul. A maioria disso era empréstimo que depois os gaúchos deveriam reembolsar. Depois foram para 92 bilhões fake também, depois foram para 62 bilhões. É o festival dos números, a gente pode até jogar na Mega Sena, essas bandas de besterol. Vamos para os números concretos, reais, de grana que o governo federal mandou para o Rio Grande do Sul. Então vamos pegar os números aqui, eu estava vendo dinheiro que efetivamente chegou até lá. Pix Reconstrução, ou seja, aquele voucher de 5.100 reais para as famílias atingidas. 174 mil milhões de reais, com M, não com B, milhões de reais. FGTS liberado, ou seja, a grana aqui era já dos gaúchos, mas liberaram antecipado, 715 milhões de reais. Junto dá mais ou menos uns 900 milhões de reais. Fornecimento de kits emergenciais e montagem de hospital de campanha, 282 milhões de reais. Vamos dar um bilhão e cem? Vamos lá, um bilhão e cem. Ações de limpezas, alimentação e reparo de escolas, 22 milhões de reais, que só com uma viagem a Jânge Lula gastam mais. Chegou a um bilhão e meio, um bilhão e dois, vai, um bilhão e dois reais, bem distante. Dos 50 bi, dos 62 bi, dos 92 bilhões que lá em Brasília os delírios do presidente Lula disseram, prometeram e nunca vão cumprir. Até porque não tem esse dinheiro, gente, não tem essa grana. Tá tudo aí, estão dando grana para comprar o Centrão, estão dando grana. Deram 34 bilhões na semana passada de orçamento secreto e a Plim Plim aplaudiu. O ano passado foi 50 bi, cadê? Não tem grana, não tem grana para o Rio Grande do Sul. Esquece, Leite, esquece. Pede grana para o FMI, pede grana para o Banco Mundial, pede grana até para a Sogra, não sei. Para qualquer um, não vai ter dinheiro para o Rio Grande do Sul. Só Porto Alegre tem 12 bilhões de reais de danos já mapeados. Recebeu, se pá, 50 milhões. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo com o povo gaúcho. Uma vergonha que não haja manifestações cotidianas no Rio Grande do Sul, cobrando o governo federal. O Rio Grande do Sul manda para Brasília todos os anos, todos os anos, 44 bilhões de reais a mais do que recebe. Teve o pior desastre ambiental de sua história, passaram-se quase quatro meses, até agora recebeu um bilhão de reais. É uma vergonha que não haja manifestações cotidianas em Porto Alegre contra o governo federal. Excelente fala. Fala, Flávio. Só colocar alguns números aqui, já que eu estou brincando de ser de exatas, já que o Caut está do meu lado. Foram 3,3 bilhões que o governo Lula teve de gasto de passagens diárias e passagens desde 2014. Então, esse negócio de que o Lula gastar mais com passagens em superhotéis aí, nessa lua de mel, aí não é brincadeira. Governo cortou mais de 4 bilhões da saúde, educação, ciência e tecnologia. Você que votou aí pela ciência, tome. 23 bilhões em emendas, que você disse. O TCU e o governo planejam dar desconto de até 17 bilhões para a Oi. Quer dizer, chega a alguns milhões, talvez 1 bilhão para o Rio Grande do Sul. E isso aí para a Oi. Os cortes de gastos foram 25 bilhões no Bolsa Família. A multa do Joesley, eles tinham 1 bilhão para pagar também. Nós que vamos pagar. Tudo isso aí. 10 bilhões. 10 bilhões de multa ao Joesley e 10 bilhões de multa ao Debrecht. 20 bilhões no total. 20 bilhões. Ambas suspensas. Nós que vamos pagar. Esse dinheiro não chega para o gaúcho no Rio Grande do Sul. Mais Juanê, mais não sei mais o quê. E aí aparece a Lima Zeda dizendo que é fake news que o Estado não é eficiente. Você acha que a Lima Zeda sabe fazer conta? Ah, meu filho. Sabe receber recadinho no celular.